Após o grupo parlamentar do maior partido da oposição ter submetido ao Tribunal Constitucional em janeiro de 2016, a fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade das normas contidas na lei, que aprovou o orçamento de Estado para o ano 2017, publicado a 30 de dezembro de 2016, e da deliberação que aprovou a ordem do dia para a sessão ordinária da Assembleia Nacional, de 21 a 24 de novembro de 2016, com a presença e sob a presidência do Presidente da República, Interino Jorge Santos, o Tribunal Constitucional decidiu que Declarou a não ilegalidade na aprovação da ordem do dia da sessão de novembro de 2016 e também declarou a não inconstitucionalidade da ordem do dia que aprovou para a aprovação do orçamento do Estado de 2017 e, em terceiro lugar, também decidiu e declarou a não inconstitucionalidade da lei que aprova o orçamento do Estado para 2017. Um acórdão importante, segundo o Presidente Interino. Esta decisão, este acórdão é importante porque faz jurisprudência e sana e clarifica toda uma onda de aproveitamento indivíduo e de acusações dirigidas ao Parlamento, mas também dirigidas ao Presidente da Assembleia Nacional, em que a acusação de ilegalidade e de inconstitucionalidade. Ou seja, o Tribunal Constitucional desgrimeu os seus argumentos e decidiu e julgou esta situação. Mas, infelizmente, como existem outros interesses e outras agendas políticas de determinados setores políticos a nível nacional, principalmente ligados à oposição, que continuam a utilizar indevidamente e a enviesar a própria decisão do Tribunal Constitucional. Diz estar da consciência tranquila. Estou tranquilo. Nós temos acompanhado esta situação. Agora, o acordo, que é um acordo substancial, trouxe elementos importantes para a reflexão que está sendo feita neste quadro de revisão da Constituição para clarificar esta situação sobre a questão da substituição do Presidente, se o país pode ou não pode ter dois Presidentes, um interino funcionando a nível nacional e outro, de facto, em exercício de funções no estrangeiro. Uma matéria de base que, como avança Jorge Santos, para ser examinada na próxima revisão da Constituição da República da Capo Verde.